Já fazem quase dois anos que a minha esposa está acamada. Até que eu decidi arrumar uma cuidadora para me ajudar. Mas eu não sabia que o pior estava por vir. Oi, meu amor. Tudo tem, meu amor? Ai, como que ela tá? Tudo arrumadinha, cuidadora. Deixou ela, deu um banho nela, toda cheirosa. Meu amor, é o seguinte. Eu vou ter que sair agora, que eu vou pro trabalho, vou mais cedo hoje, tá bom? Mas eu vou, a cuidadora, vou ter que ir cuidando de você aqui, tá bom, amor? Então ela vai te dar tudo o que você precisa, tá? Eu tenho que ir mais cedo hoje, porque eu tenho que resolver uns negócios lá. Oi, Isa, entra. Foi bom você entrar, eu tava falando que você ia vir mesmo. Isa, é um negócio aqui, eu tô indo pro trabalho mais cedo hoje, né? E você já sabe o que tem que fazer, né? Você tá em gozo, meu amor? Pode deixar que a Isa, tudo que você precisar, ela vai estar aqui pra te atender, tá? Com certeza. A Isa já conhece, ela até pelo ler, né, Isa? Não, amor. Tá, amor. Eu vou lá pro meu trabalho, porque até mesmo que eu tô... Tenho que chegar rápido por causa do meu patrão. Ele tá me adiantando o dinheiro lá. Tá bom? Pode ir lá, que ela vai ficar muito bem. Tá bom, Isa. Fica com Deus, tá? Tchau. Amém. Nossa, como a senhora tá bonita. Sua velha inútil. Nossa, senhora, não sei nem por que que eu venho mesmo dizendo, senhora. Nossa, você é muito acamada demais. Não sei nem por que seu marido fica se preocupando com você. Seu marido é bonito demais pra ficar com você. Você é uma velha, entendeu? Não, pelo amor de Deus. Não, nem consegue andar. Que futuro que tem você aqui? Você não consegue nem andar, nem nada. Nem vai conseguir andar. Não, tem futuro nenhum, cara. Não, pelo amor de Deus. Ah, isso aqui. Vou lá buscar uma água pra você. Velha. Eu tenho que pegar água pra ela. Toma, velha. A água. Quem sabe se a senhora já morre logo uma vez. Né? Não, pelo amor. Tudo depende. Eu queria ganhar dinheiro, mas... Cara, eu acho que não vai dar não, hein? Tudo você depende. Você depende de ter que pegar água, ter que tomar banho. A senhora é muito pesada. E outra. Nossa, tá podre. Fala nesse tempo e dá a mãe na senhora, né? Não, pera aí. Vamos peitar esse cabelo também. Porque, pelo amor de Deus. Que cabelinho. Deixa eu te contar, hein, meu amor. Só dá trabalho, velho. Só dá trabalho. Você fica o pé, se atrapalha. Não, pelo amor de Deus. E eu vou lá arrumar sua água já pra você tomar um pé. Você tá fedendo, sua velha coroca. Que velha coroca. Pelo amor de Deus. Ó, sua água já tá quase pronta. Deixa eu pentear esse cabelo da senhora aqui. Porque, pelo amor de Deus, não reclama, hein? Olha, tá vindo. Não fala nada. Oi, amor. Tudo bem? Oi, Isa. Oi, tudo bem? Tranquilo? E ela? Tudo. Tô penteando o cabelo dela aqui, mas ela tá bem. Eu sempre falei pra ela, cara. A Isa é um amor de pessoa. Né? É como que ela gosta de você. Ela clama. É o seguinte, eu preciso falar com ela. Você podia me esperar? Tudo bem, com certeza. Tá bom? Pode deixar. Então tá. Amor. Olha pra mim, amor. Tudo bem com você? Ah, cabelo penteando o cabelo. Toda cheirosa. Ah, Isa, parabéns, né, amor. Eu sabia que ela cuida bem de você. Amor, eu tô uma notícia maior pra te dar. Melhor de todas de hoje. Eu fui pro serviço. Cedo. Fui com o intuito de falar com o patrão. Pra ele aqui e ver se daqui uns 10 dias ele arruma um trabalho pra mim, né? É, é... Que me dá um posto maior pra me ganhar um pouco mais. Pra me cuidar de você. Amor, o melhor de tudo. Então quando eu pedir pra ele uma promoção, um cargo mais alto pra me ganhar mais, sabe? Ele me surpreendeu, amor. Me dá até vontade de chorar. Olha como que eu fico tremendo. Eu tenho até vontade de chorar. Eu tenho, amor. Olha o que que ele arrumou pra mim, amor. 20 mil reais tem aqui. Mais 20 mil reais ele vai passar por um fixe. 40 mil reais, meu amor. É de Deus uma coisa dessa. Então eu tenho certeza que é de Deus uma coisa dessa. Porque eu não esperava isso. Um dia eu fui na igreja, amor. Eu não sei se você lembra. Você tava comigo quando você andava ainda. Que o pastor tava pregando lá. E ele falava assim, ó. Que Deus é um socorro bem presente na hora da angústia. Olha só. Como que Deus me socorreu. Isso aqui só pode ser Deus. Porque eu pensei que se fosse pra arrumar 1.500. Eu achei que ele ia fazer cara-freia. Mas não. Deus usou ele como canal de bênção na nossa vida, meu amor. E agora, o que que eu vou fazer? Preparar pra fazer a sua cirurgia. Que tal o dinheiro dos exames? O dinheiro da medicação? O dinheiro da cirurgia? 40.000, meu amor. É tudo. Eu vou guardar ali na gaveta, amor. Tá? Pra ninguém ver. E eu vou dar um jeito depois de depositar esse dinheiro no banco, tá? Mas eu vou deixar ali porque eu vou ter que sair pra rua. É possível acontecer tudo, né? Então eu vou guardar ali, amor. Na gaveta esse dinheiro aqui. Ai, Deus. Muito obrigado, meu Deus. Como que Deus é bom. Deus é bom, meu amor. Deus é bom. Muito obrigado, Senhor. Amor. Eu vou ter que dar uma outra saidinha, tá? Aí a gente já tá. Deve voltar aqui. Tá? E vai cuidar de você, tá? Mas eu vou ter que sair de novo. Tá, amor? Fica com Deus. Oh, meu Deus. Minha flor. Se Deus quiser, eu vou voltar a você. Eu vou ver você andando, fazendo o que você fazia antes, minha flor. Beijo, tá? Eu te amo, amor. Isa, pode vir, Isa. Ah, então a senhora acha que você vai voltar a andar. Seu marido vai fazer um tratamento, cirurgia, mas não vai não, minha querida. Porque eu escutei tudinho. Eu vou pegar esse dinheiro porque, olha, 20 mil reais dá pra fazer muita coisa. Ah, dá pra me comprar um carro, né? Dá pra fazer viagens. Comprar mais roupas. Mas o que você quer? Voltar a andar, presta pra nada. Melhor o dinheiro ficar comigo, né? Então, né? Você vai ficar sem, velho, coca. Porque... Não tem que ficar com nada de 20 mil reais aí, não. Por que você quer andar? Não, vou comprar um monte de roupa pra mim. Tudo que eu quero, tudo que eu tô precisando. Tá? Se pensar em alguma coisa, vou pegar esse dinheiro. 20 mil reais é muito dinheiro e eu preciso desse dinheiro. Não. 20 mil reais vai fazer muita coisa. Dá até pra comprar um carro. Fazer umas viagens. E até mesmo comprar umas roupas pra mim que eu tô precisando. Nunca eu vou fazer isso. Eu acho que eu vou precisar de um escondido pra pegar esse dinheiro. Né? Ou pensando bem. Eu vou pedir demissão, né? Aí eu venho escondido, pego o dinheiro e vou embora. É. Acho que eu vou fazer isso mesmo. Licença. Opa. Tudo bem, senhor? Tudo bem. E você? Quisamos conversar um pouco, senhor? Pode falar. Então, é... Você tem a minha carta de demissão? Como assim? Carta de demissão? O que aconteceu? Então, senhor Eliana... É o que eu sigo. Puxa, eu gosto muito da dona Lourdes, né? Cuido bem dela e tudo mais. Só que assim, né? Eu tô indo pra minha cidade, né? Você sabe que eu não moro aqui, né? E eu tenho umas outras coisas pra fazer lá. Precisa cuidar da minha avó. E aí, não vai dar pra eu ir mais cuidar dela. Mas é só por isso mesmo, Isa? É só. Pode ser alguma coisa? Não, é só por isso mesmo. Porque você tava tão contente no trabalho. Eu tava até pensando em remunerar você um pouco mais. Então, senhor Eliana, é porque realmente é em outras cidades. Precisa estudar da minha avó e tal. Mas se não fosse isso, realmente, eu ficava com o senhor. Porque eu gosto tanto da senhora Lourdes, entendeu? Gosto também do senhor. Então, é só por isso mesmo. Mas tá tudo bem com você mesmo? Tá tudo bem. Nada tá errado, dá tudo certo. Nada, dá tudo certo. Bom, Isa, eu tô vendo aqui sua carta de demissão. Você sabe que, por direito, você não tem nada. Porque você começou a semana. É, eu sei. Mas... Não tem problema, não. Não, mas eu vou fazer o seguinte. Você é uma pessoa bacana. Gostei de você, identifiquei. Você é uma pessoa dedicada. Diferente de algumas que eu arrumei aqui. Aham. Sabe, você é diferente. Até parece que é da família. É. De casa mesmo. Eu vou fazer o seguinte, Isa. Eu vou te remunerar como se você estivesse pelo menos um ano trabalhando aqui comigo. Ah, nossa. Não tem como eu vim amanhã, né? Porque eu já tô indo de viagem. Já que as passagens também não tem como. Senão eu vim, né? O senhor sabe, né? Não, o quê? Vamos fazer o seguinte, Isa. Eu vou fazer um fix pra você. Melhor ainda. Muito obrigada. E vou te reconhecer como se você estivesse um ano. Apesar que faz só uma semana. Mas eu vou te reconhecer como se estivesse um ano. Vou te dar todo o direito. Muito obrigada. Você merece. Você é uma pessoa bacana. Mas sabe o seguinte, né, Isa? Você devia ter me avisado antes, né? Porque agora você me deixou com as calças da mão. Pois é, Silvio Helena. Eu não sei o que eu vou comprar. Eu realmente a minha família me absorve muito. Isa, mas eu tive um negócio. Dá pra você ficar mais pelo menos uma semana até eu achar uma outra pessoa? Não dá. É realmente, tô indo já de partida. Tem que ser de urgência. Urgência, de verdade. É, fazer o quê, né? Você é desse jeito, Isa. Muito obrigada. Muito obrigada pela força, tá? Que Deus te abençoe. Que você vá em paz. Boa viagem pra você. Pode deixar. E quando você estiver aqui na região, vem nos visitar aqui. Tá, pode deixar. Vai ser uma honra pra vocês. Tá bom, Isa? Tchau, obrigada. Tchau, vai com Deus. Oxê, que pena. Uma moça tão bacana. Tão bacana sair assim. E agora, quem que eu vou arrumar pra cuidar? Da minha flor, da minha vida, cara. Que não tá fácil de encontrar uma pessoa pra cuidar dela. Oi, meu amor. Tudo bem, minha flor? Ai, que coisa linda, maravilhosa. Toda cheirosa. Amor, eu tenho uma coisa pra te avisar. Infelizmente, a nossa cuidadora teve que se despedir. Aconteceu algo urgente na família dela e ela vai ter que ir embora. Inclusive, eu pedi pra ela se ela podia ficar aqui uns três dias, uns dois dias, pelo menos, até arrumar outra pessoa. E ela, infelizmente, não pôde. Porque é com urgência ela tem que estar com a família dela, amor. Então, agora nós ficamos no mato sem cachorro. Putz, ela foi... Infelizmente, eu vou ter que entender. Mas é difícil agora. Pra mim, arrumar uma pessoa igual ela, carinhosa, uma pessoa tenciosa, vai ser difícil. Amor, então vai ficar nós dois. Durante esses três dias, ou até arrumar uma cuidadora, pode deixar que eu vou cuidar de você todos os dias. Eu vou ficar em casa. Só que, amor, felizmente, infelizmente, na verdade, eu vou ter que sair agora lá na empresa. Sabe? Só agora, à tarde, que você vai ficar sozinha. Porque eu preciso na empresa. Eu não esperava que ela ia sair hoje, né? E ainda falei, Isa, fica aqui pelo menos hoje. Essa semana ela falou que não podia. Então, eu vou até na empresa, amor, hoje. E a partir daí pra frente, eu vou ficar com você até a gente arrumar a próxima cuidadora. Tá bom? Eu já coloquei anúncio na internet, no Face, no Instra. Já comuniquei com meus amigos. Eu acredito que não vai demorar pra gente arrumar alguém pra cuidar de você. E eu vou lá, amor. Fica com Deus, tá? Ainda bem que você já alimentou, tomou toda a medicação, tomou água, né? E ela já cuidou de você. Então, daqui a pouquinho eu tô aqui. Daqui a no máximo, umas duas horas, mais ou menos, eu tô aqui. Tá bom? Fica com Deus, amor. Olha, meu tio, deixa eu pegar aquele dinheiro, me gastar. Vamos lá, vou pegar ele. Ai, ai. Oi, senhora Lourdes. Veio a coroca. Então, vem cá. Você sabe, né? Que eu vim aqui só pra pegar aquele dinheiro, né? Que eu falei pra senhora que eu ia pegar, né? Cadê seu marido, aquele inútil? Não tá aqui por quê? Porque eu não te amo, né? Ai, ai, eu te coloco esse dinheiro antes que ele apareça. Me fala aí onde que tá o dinheiro. Me fala alguma coisa aí, me ajuda. Mas eu vou achar esse dinheiro, tá? Se não quer falar, mas eu vou achar. Ai, me fala logo, Bélia. Onde que tá esse dinheiro? Nossa, não serve pra nada. Vou sair e ver, eu vou achar esse dinheiro. Achei. Eu disse pra você aqui, achar o dinheiro. Ai, ai, que dia ótimo, né? Como a vida é boa. Quer dizer, só pra mim, né? Porque pra senhora que tá acamada aqui, né? Não vai sair pra nada. Não vai andar pra nada, né? Não é bom. Mas eu não tô aqui pra ficar muito tempo falando com a senhora, tá? Eu tô aqui pra pegar esse dinheiro. Eu já peguei. E eu tô indo embora pra ver, né, coroca? Ai, vou gastar. Vou comprar um monte de roupa pra mim, tá? Beijinhos. Oi, amor. Ai, amor. Cheguei. E cheguei com uma boa notícia pra nós. Amor, você acredita? Eu consegui arrumar uma outra cuidadora. Na verdade, a esposa de um amigo meu me ligou. Que ela conhece uma moça que tava parada e foi na casa dela, né? E deu certinho. A minha outra cuidadora. Diz que é uma pessoa atenciosa, bacana, né? Amor, agora só que é o seguinte. Eu não conheço essa outra cuidadora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou até o banco, sabe? Pegar esse dinheiro. Depositar lá, né? Porque a Isa a gente sabia quem que era. E já tava aqui em casa, já tava acostumado com nós. Agora a outra, eu não sei quem que é. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o dinheiro que tá na gaveta. Vou lá no banco rapidinho, depositar na conta. E eu já tô voltando aqui. Entendeu, amor? Espera, meu. Deixa eu pegar o dinheiro aqui. Ai, eu tenho que guardar. Como vai vir a outra pessoa, eu nem conheço, não sei nem quem quer. Amor, eu tinha deixado o dinheiro aqui, rapaz. Não é possível, hein? Eu não tô... Eu não tô enganado, não. O dinheiro tá por aqui, meu amor. Tenho certeza. Não tô ficando louco da cabeça. Meu amor do céu. Alguém entrou aqui dentro de casa e pegou o dinheiro. Que não tá aqui, eu deixei aqui, eu não levei pra lugar nenhum. Pegaram o dinheiro aqui de casa. Ei, se você quer ver essa cuidadora se dando mal, curta e comente para a gente ir para a parte 2. E aí, se você quiser fazer isso. E aí, se você quiser.